E aí pessoal, tudo bem? Lendo Latu aqui, música e professor, esse vídeo aqui é pra falar você não toca tão mal quanto você acha. Parece motivacional, mas não, é uma questão física, né? Muita gente fala, ah, eu estou doado há mais de 20 anos, o aluno às vezes reclama de uma coisa, eu mesmo, às vezes eu me gravo, eu sei onde eu errei, puta, eu penso, nossa, aquele trecho, eu errei e vai estar uma porcaria, e eu ouço depois e não ficou tanto específico naquele trecho. Por quê? Porque o som do violão vai pra frente, sai pela boca, é óbvio, mas muitas vezes a gente esquece isso. Então quem ouve mesmo o som 100% do violão é quem está de frente aqui, uma pessoa que estivesse aqui na frente. A gente já ouve menos. Então às vezes uma nota que parece que está feia, ela não está tão feia, né? E tem outra coisa também que você está tocando uma nota e tem um acorde. Às vezes tem uma nota que o som não está tão bonito, mas junta com o som da outra nota e não fica tão estranho, né? Porque muitas vezes a pessoa está começando, ela fica parando por qualquer motivo, deu algum errinho, às vezes é um errinho que é quase imperceptível, né? Na guitarra tem o delay, tem os violões agora com o delay também, que é aquele eco, que muitas vezes é pra isso. Às vezes sai uma nota meio trastejada, né? Quando a gente pega em cima do traste, do ferrinho. E aí soma com o som da nota anterior e não fica, às vezes, tão ruim. É tipo uma maquiagem. E é isso aí, então espero que te motive. O que ajuda nisso daí, detectar isso aí? Se gravar, que a gente sempre fala aqui no canal, quando estiver treinando, tenta se gravar, porque com isso você vai analisar o seu treino, vai multiplicar o tempo, né? Porque você vai estar treinando e depois você vai estar se ouvindo, é uma forma de estudar também, das mais eficientes. Beleza? Se gostou deixa o like aí, fala se isso aí é muito óbvio, se você já sabia disso, compartilha. Tamo junto, abraço, bons estudos!